Eu tinha 16 anos. Eu tava em uma festa e o amigo me chamou pra sair. Fui porque eu queria ficar com ele, mas ele me empurrou por um canto e me forçou. Eu disse não e ele não parou. Fiquei em choque. E então eu descobri que tava grávida e eu não quis aquele filho. Os médicos diziam, tem certeza? Pense direitinho. Na minha dor ninguém pensou. Eu tinha direito ao aborto. É garantido por lei em caso de estupro. Nenhuma menina precisa passar pelo que eu passei.